Rua Visconde de Mauá, bairro Meireles, Fortaleza, Ceará. No endereço está um grande canteiro de obras de um prédio de 32 pavimentos que teve as atividades paralisadas por três meses por causa da pandemia. A retomada dos trabalhos se deu em julho de 2020, com medidas protetivas e de distanciamento social entre os 232 operários da obra. Na entrada, medição de temperatura e álcool gel. Era apenas o começo de um novo jeito de fazer construção civil. No primeiro dia de retorno, foi um dia de conscientização. Eu, coordenador de segurança, a gente praticamente passou um dia todo conscientizando os funcionários. Era uma mudança de hábito muito forte. Você mudar o hábito de uma pessoa, as pessoas não poderem almoçar um do lado do outro. A gente passou um dia conscientizando a obra. Isso é um trabalho de conscientização ao longo do tempo. No começo foi um pouco difícil, mas acho que hoje entrou um pouco na realidade. Então, todo mundo está usando máscara, todo mundo está seguindo o protocolo de segurança. As pessoas que não seguem, a gente chama, conscientiza, adverte, mas realmente houve um processo de conscientização. Uma pesquisa financiada pelo CNPq queria saber como foi a adaptação desses canteiros de obras para o novo normal imposto pela Covid-19. Participaram do levantamento universidades federais do Ceará, Bahia, do Rio Grande do Sul, além do IMED, também do Rio Grande do Sul. Os pesquisadores visitaram os canteiros de obras em setembro de 2020 e se depararam com um enorme poder de adaptação. A gente acabou elaborando um protocolo de diagnóstico. Diagnosticamos algumas empresas aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, e as outras universidades a nível do Brasil também fizeram as obras de lá. Então, ao todo, a gente conseguiu cobrir mais de 50 canteiros de obras. Fizemos esse diagnóstico. Identificamos mais de 50 medidas adotadas no canteiro de obras. E dentre essas medidas, pelo menos 80% sendo efetivamente cumpridas. Outra coisa que a gente buscou nessa pesquisa foi saber quais eram as dificuldades. Então, assim, teve empresa que falou de dificuldade de conscientização do operário. Teve empresa que falou de dificuldade com relação ao lado financeiro, para financiar essas novas mudanças, essa mudança de infraestrutura do canteiro. Teve empresa que falou também da questão do fornecimento de materiais, porque uma vez que a pandemia atingiu o nosso país inteiro, o mundo inteiro, a economia, os fornecedores de materiais começaram a reduzir as entregas, reduziram a sua produção e reduziram as entregas. Então, o que aconteceu? As obras tiveram que reprogramar seus cronogramas, adaptar a quantidade de pessoas no canteiro, para poder continuar seus trabalhos de forma segura. No canteiro de obras que visitamos em Fortaleza, foram encontradas uma lista de 50 adaptações. Entre elas, distanciamento social nos refeitórios, com assentos separados por placas de acrílico e sanitização periódica em todos os espaços. Nos elevadores, a maior mudança. A capacidade foi reduzida à metade, passando de 15 para 7 operários no máximo. Uma das medidas de segurança que chamam a atenção neste canteiro de obras é que, além de terem recebido kits de máscaras, os operários são orientados a trocar de máscara a cada duas horas. As medidas deixaram o canteiro mais seguro. Foram registrados poucos casos de covid, poucas internações e nenhum óbito nesta empresa. Nesse ano de retomada da covid-19 das atividades econômicas, tivemos 150 casos, dos quais 147 já se encontram curados, ou seja, 98%. Durante esse período, tivemos zero óbito. Uma notícia excelente e que distorce de toda a realidade nacional e até mundial. O que garante a segurança implantada em nossos canteiros na atividade da construção civil, que é essencial para o nosso ramo econômico. A pesquisa ainda não foi concluída, mas já gerou um relatório em forma de e-book com a lista das boas práticas adotadas, material que deverá servir de orientação para a construção civil em todo o país, como destaca o coordenador da pesquisa pela UFC, professor Barros Neto. Outras doenças virais diminuíram, certo? Se você for ver as pesquisas, os próprios donos de construtora falaram isso. Então, outras doenças virais, tipo gripe, reduziram. Por quê? Porque os caras estão usando máscara e estão lavando as mãos. Então, assim, não é só a covid que está reduzindo a transmissão, mas outras doenças respiratórias também estão. Então, acredito que isso é uma cultura que vai... O cara ficou doente, coloca a máscara, né? Ah, vamos lá, vamos continuar tendo álcool, porque isso melhora a higiene. E aí, eu acredito que isso tende a ficar... Não em todas as empresas, mas as empresas que tiverem um pouco mais de cuidado vão manter.